Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde, Marcos, boa tarde, Marina, boa tarde, Luísa. Iniciamos, né, como de costume, em nome da Arqueosul, agradecendo os participantes docentes, os professores, né, convidados e interessados no assunto de hoje. Hoje, agradecemos o nosso palestrante de hoje, né, por ter aceitado o convite, o doutor Marcos César Pereira Santos, e em seguida já vou apresentá-lo melhor, e a parceria da Secretaria de Educação de Biguassu, né, que está empenhada, né, e com esse nosso projeto de formação continuada com os professores, em primeira etapa, e na nossa segunda etapa, que acontece de acordo com o andamento, assim, da normalidade que a gente vai retomando, com as escolas, no próximo ano, com oficinas, que a gente sempre relembra aqui em cada live, né, de cerâmica, de escavação, de pintura rupestre, para trabalhar com os alunos de forma mais ampla esse projeto. Iniciamos com um pequeno preâmbulo, né, de contextualização ao tema de hoje. Nossos ancestrais foram geniais. Em algum momento da história, ousamos caminhar sobre os membros inferiores, deixando os superiores para executar tarefas mais sofisticadas. Estava surgindo o Homo Erectus, e estávamos dando início à revolução cognitiva. Daquele momento em diante, o mundo nunca mais seria o medo. Não foram só os Erectus que participaram da história. Tivemos o Homo Rudolfensis, o Homo Soluensis, os Australopithecus, o Homo Neandertalensis e os Homo Sapiens, que quer dizer, literalmente, homem sábio. Este último fez e faz coisas impressionantes. Criou a filosofia e refletiu se a vida é pensamento ou matéria. Indagou se o homem é o lobo do homem, ou se nascemos bons e a sociedade nos corrompe. Criou a economia, discutiu sobre política, pensou sobre ética, moral, justiça, felicidade, amor, coragem, fé. É, enfim, fez e faz jus à sua sapiência. Sapiência que nos trouxe até a Revolução Agrícola, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, as Revoluções Burguesas, a Revolução Científica, a Revolução Tecnológica, ao Domínio do Fogo, a Invenção da Roda, Pontas de Flechas, Sambaquis, Casas Subterrâneas, Vasilhame de Cerâmicas, Pintura Rupestres, enfim. Uma história que nos traz ao homem moderno. Juntos vieram guerras e tantos equívocos também. Todavia, olhar para o passado ainda é a melhor maneira de projetarmos o futuro. De corrigirmos, se é que isso seja possível, deslizes e erros cometidos neste árduo caminho da existência. E como diria Milor Fernandes, o Brasil tem um grande passado pela frente. E eu vou adaptar a frase do Milor e dizer que o mundo tem um grande passado pela frente. Após essa pequena introdução, eu apresento o currículo do doutor Marcos e lhe passo a palavra em seguida. Pois será o Marcos que nos convidará, nesta tarde, a conhecer um pouco desta trajetória humana. Nos mostrará como chegamos até todo esse conhecimento através da arqueologia e de outras ciências. O doutor Marcos César é doutor em arqueologia pela Universitat de Iglistúdi de Ferrara, UNIF, Museu Nacional de História Natural, MNHN, International Doctorate in Quaternil e Pré-História, IDPQ, Ferrara, Itália, mestrado em arqueologia pré-histórica e arte rupestre, IPT UTA de Portugal, graduação em História pelo Centro Universitário de Brasília, e hoje é pesquisador, atuando e fazendo pós-doutorado também no Paraná, Francisco Beltrão, e professor e pesquisador atuando na área de arqueologia. Hoje o doutor Marcos conversará conosco sobre arqueologia de Santa Catarina, espaço e tempo em 12 mil anos de história. Agora passo a palavra para o Marcos, e ao final da nossa conferência, daqui uma hora, cinquenta minutos, a gente volta a conversar, os professores podem deixar perguntas, comentários, adendos, observações, o Marcos vai respondendo e comentando também na medida possível, ou no final da sua exposição, e depois eu relembro também as próximas conferências que nós teremos futuramente, nas próximas quintas-feiras, até o dia 5 de novembro. Marcos, obrigado pelo convite, seja bem-vindo, a palavra está contigo. Obrigado, Carlos, pela apresentação, então obrigado a todos os presentes até o momento na live. Está me escutando bem, Carlos, só para confirmar? Sim, o som está bom, o som está bom. Então já vou compartilhar aqui a apresentação, só me avisa se está tudo aparecendo de forma correta. Sim, tranquilo, está tudo certo. Então pronto, pessoal, prazer, meu nome é Marcos César, sou historiador de formação e na graduação, e depois adentrei ao mundo da arqueologia e não saí mais. Sou de Brasília, mas desde 2012 vim para o sul, para Santa Catarina, especificamente, em Criciúma, e comecei a adquirir minha maturidade científica na área toda e estudando, então, o Brasil meridional, todo o sul do Brasil. Então atualmente eu faço parte do Núcleo de Estudos Para-ambientais, né, e do Laboratório de Microscopia Ótica da Unioeste, o campus de Francisco Beltrão, onde eu desenvolvo aí pesquisa de pós-doutorado focado em estratigrafia e micromorfologia de sítios arqueológicos dessa área geográfica, do Brasil meridional, focado principalmente no Planalto. Então, o nome da minha, dessa palestra que eu pensei foi, então, contar um pouco dessa minha trajetória de 2012 para cá, que perpassou aí desde os sítios mais antigos do Estado até os sítios mais recentes, já de grupos ceramistas, com contato aí com, na época colonial, que engloba, então, um tempo de 12 mil anos e o espaço eu vou me deter no território atual de Santa Catarina. Então, eu vou dividir a minha palestra em sete tópicos. Então, primeiro, eu vou tratar do espaço catarinense, fazer um contexto aí paisagístico meridional para vocês entenderem do que a gente está falando desses 12 mil anos de história, que não era a mesma paisagem. conto um pouco do contexto para o ambiental, das mudanças que estão ocorrendo, peço algumas considerações sobre o tempo arqueológico, a escala sincrônica e diacrônica e divido, então, a minha, essa história de 12 mil anos focando muito no que é a minha especialidade, que é cronologia e estratigrafia. Então, eu não vou especificar áreas geográficas com culturas arqueológicas específicas, mas sim o que, em um tempo específico nesse território, estava acontecendo do ponto de vista arqueológico. E, no final, eu fecho, então, fazendo uma correlação com sítios aí do Brasil meridional como um todo. Então, o espaço catarinense, esse cenário paisagístico. Então, a gente está no sul do Brasil, todos abaixo, toda essa região abaixo do trópico de Capricórnio, paralelo 22, ali, então, o que nos remete a uma área subtropital. É uma área interessante estar de Santa Catarina porque ele tem uma grande ruptura de declive marcada pela transição entre o Planalto, que são aqui no mapa as cores mais quentes, vermelhas e laranjas, tudo acima de 1.200 metros acima do nível do mar, uma ruptura e a planície costeira como um todo, o Vale do Itajaí principalmente, e chegando às cotas mais baixas da planície costeira. Então, todas abaixo de 200 até zero. Essa paisagem, então, ela é marcada por esse Planalto, que sustenta diferentes fisiografias, né? Então, a gente tem Planaltos, que são platôs, que são superfícies mais planas, com morros testemunhos, que foram sendo, então, dissecados durante os últimos milhares e milhares de anos, formando, então, esses vales profundos, com esses rios que correm muito profundos e que correm normalmente também sobre o substrato rochoso, sobre a rocha que sustenta toda essa paisagem. E do ponto de vista vegetacional, a gente conhece que a gente chama floresta ombrófila, mista, mas que tem aí como característica atual as araucárias, né? E também temos a planície costeira, que tem, então, aqui à esquerda, então, esses espigões, então, esses morros testemunhos que vão se projetando do reverso da serra até em direção ao mar, como esses rios são, então, grandes, grandes pedaços de rocha desse substrato e dessa serra que vão sendo transportados no sentido litoral, as praias, o litoral, que se divide basicamente em dois setores, o setor recortado, que formam-se baías com ilhas e de laguna sentido ao sul ele fica mais retilíneo, indo até Rio Grande do Sul e até a fronteira com o Uruguai, a região do Chuí, fica retilíneo o litoral, mudando significativamente aí a geografia. Então, todo esse mundo paisagístico ele é sustentado basicamente, percentualmente é o que mais aparece são as rochas vulcânicas. Então, elas vêm de um mundo onde, em muito, há 123 milhões de anos atrás, mais ou menos, erupções vulcânicas da separação dos continentes foram ativadas e formaram, então foram se depositando lavas efusivas que a gente chama, que são tipo aquelas que tem no Havaí e foram formando grandes extensões de territoriais de lava que se solidificaram em rochas que a gente chama de vulcânica. E, aqui na minha direita, vocês também, então, tem mais ou menos essa variabilidade de rochas associadas a vulcanismos, que, a grosso modo, também é o que aparece no nosso estado de Santa Catarina. Essas de cima aqui, que são os granitos, os dioritos, que vocês estão acostumados a ver nos costões rochosos de laguna sentido norte, são rochas mais antigas. Depois, tem essas vulcânicas que são as efusivas, então, a gente chama dos basaltos, mas tem variabilidade, aqui tem três mais claras, são os andesitos e os violitos. Basicamente, esse aqui é o grupo das rochas que a gente tem, mais claros, das vulcânicas, onde, no litoral, a gente tem mais claro o grupo dessas de cima, são neíticas, os granitos, e, no planalto, a gente tem esse grupo das vulcânicas basálticas aqui. Por que que eu estou falando isso? Porque essas rochas é o que estavam disponíveis na paisagem para que grupos humanos que povoaram o continente e a região de Santa Catarina tinham disponíveis para poderem lascar. Esse é um artigo muito interessante, porque, a grosso modo, o autor, o Ulisses, ele divide, então, aqui é a Bacia do Paraná, esse D é esse perfil aqui. Então, mais ou menos aqui, o que que a gente tem disponível na paisagem? No litoral, na planície costeira que a gente tem, então, os granitos, os xistos, alguns quartizitos, alguns diabásios, alguns sílex, quartzos, enveio, não quartzo de geodo que a gente fala. então, essa aqui, mais ou menos, eram as matérias-primas disponíveis para os grupos que ocuparam da serra para baixo. Todo o plano alto, a grosso modo, a gente tem arenitos, quartzosos, arenitos silicificados, os basaltos, as calcedônias, alguns sílex, né, são algumas rochas silicosas, alguns siltitos e muitas argilas. Isso aqui, a gente tem aqui e chegando lá para a Bacia do Paraguai, que não é do nosso interesse aqui, muito parecido, mas algumas coisas a mais como candas e calcares que também não aparecem tanto para a nossa região aqui de Santa Catarina, não é tão interessante. Então, aí, então, o estado de Santa Catarina, ele tem essa conformação geológica, esse arcabouço, todo esse verde aqui mais escuro é o limite do planalto, que está sendo dissecado, né, então toda essa parte aqui está sendo dissecada, todo o verde são as rochas vulcânicas que estão expostas, né, e aqui ele está sendo escavado, então está aparecendo essas rochas mais antigas, onde as cores mais avermelhadas aqui, né, mais quentes que a gente fala, então são as rochas mais antigas que são desse grupo dos granitos, que estão mais no litoral e é importante aqui salientar que de laguna para baixo elas também vão desaparecendo, ficando praticamente só também as vulcânicas e algumas sedimentares. Essa é a paisagem geológica aí do estado. Então, planalto, muitas rochas de origem vulcânica que estão disponíveis e associadas a vulcanismos e planície costeira, serra e planície costeira, a gente tem um mundo litológico de rochas muito maior, uma variabilidade muito maior. O importante de se entender é o processo de formação então dessas rochas vulcano-sedimentares. Então, imagina, quando ocorre um derrame vulcânico, não quer dizer que ele vai comer tudo e vai transformar todos os sedimentos precedentes que existiam em lava, solidificar e transformar em uma rocha vulcânica. Se vocês lembram dessas imagens dessas lavas do Havaí que elas vão como ondas que elas vão se dissipando muito lentamente e sim, elas vão cozinhando, derretendo e transformando tudo dentro de uma solução no magma, mas elas vão se resfriando e entre as erupções, essas erupções vulcânicas da divisão do Paleocontinente Godwana aí, tinham períodos de não erupção, elas não foram contínuas no tempo. E, imagine, então a rocha vinha, a lava vinha, se solidificava, ficava ali 100, 200 anos exposta às intempéries atmosféricas do tempo. Ou seja, a rocha começava a ser intemperizada, se transformava em sedimentos, se formavam pequenas bacias de sedimentação, igual hoje, formando um pouco de rio e tal, veio outra erupção, cai por cima. Ela vem, teve uma erupção aqui, ela se resfriou. Depois, teve deposição de sedimentos aqui, entre dois eventos ígimos, veio outra deposição. Esse sedimento aqui, ele ficou retido. Ele é tipo, você tem que imaginar, é igual um forno, ele é cozido, porque ele está sendo pressionado por alta temperatura, formando um outro tipo de rocha, que é muito importante para quem estuda o planalto meridional, que a gente chama, então, dessas formações vulcanos sedimentares. Então, elas estão associadas a esses fenômenos. Entre a erupção e outra, houveram sedimentação e durante essa sedimentação veio outra erupção vulcânica, cozinhou essas rochas, basicamente, esses sedimentos, transformando, então, em rochas com altos e variados níveis de silicificação, que é também um termo importante para entender a relação das matérias-primas e ocupação arqueológica do Estado. Então, pronto, o que a gente tem, então, na paisagem? Nesses diferentes tempos, então, de uma erupção, onde a lava, ela está mais, né, mais perto do estado líquido ali, vai se solidificando, nesse processo, se vocês verem, ela vai formando diferentes tipos de rochas. Ela vai se solidificando e se solidifica no final, formando, então, diferentes tipos de litologia. e nessa paisagem do Planalto, vocês, então, que conhecem, sabem que a gente vê nos cortes da estrada sempre essas rochas cinzas, acidentadas, etc. É difícil você ver esse mundo mais avermelhado que eu estou te mostrando, só que ele existe na paisagem. e ele é o tipo de rocha que é muito importante para os grupos, primeiros grupos humanos, nem primeiros, praticamente todos os grupos humanos que ocuparam o território catarinense do Planalto nos últimos 12 mil anos. aqui é um exemplo ali em Ametista do Sul, que muitas pessoas conhecem, então, aqui é um domo que a gente fala, então, cada corzinha dessa tem quatro, um, dois, três, quatro, são níveis de derrame, são níveis de lava que se solidificaram. As, em branco aqui, são os geodos de Ametista, que são bem famosos nessa cidade. Então, dentro desses derrames de lava se solidificaram, bolas de gases de ar ficavam ali retidas, se cristalizaram em forma de ágatas e ametistas. Entre um derrame e outro, a gente tem, então, esse processo de sedimentação e aqui, essa é uma foto minha quando eu estava lá visitando, aqui embaixo é um basalto bem alterado, é um topo de um derrame, aqui é um outro, bem paralelo, até bem limiar o contato, e tem toda essa formação, está intemperizado, não dá para ver muito bem, eu dei outro zoom aqui, e, quando você chega perto, então, você vê, então, claramente, esse tipo de rocha entre as duas vulcânicas, então, com esse aspecto avermelhado. Então, a grosso modo, o que a gente tem? Os principais minerais e rochas utilizados aí no estado de Santa Catarina, durante esses últimos 12 mil anos. A gente tem o grupo, então, eu vou chamar aqui de interior, do planalto, então, a gente tem esses basaltos, temos alguns arenitos, que não são bons para lascar, são usados para outro tipo de sedimento, mas o que a gente tem? Essas vulcânicas aqui, que, quando intemperizadas, ficam amareladas, até, com esses aspectos aqui, dourados, elas estão realmente se desmanchando, temos esses grandes geodos de calcedônia, que são muito utilizados na arqueologia de Santa Catarina, regional, e na planície costeira, a gente tem mais, então, esses granitos, aqui são exemplos, então, das amostras, de rocha, e material arqueológico associado aí. Então, como eu disse, a planície costeira, como ela está sendo muito dissecada, tem, imagina, toda a serra do mar, que a gente tem aparatos da serra, tem uma variabilidade eletológica muito grande, é como se fosse um muro geológico gigantesco, com diferentes litologias ali, expostas na paisagem, e estão sendo transportadas para as bacias sedimentares da vertente atlântica, e estão aí, estão expostas nas praias de seixos, ou em morros de testemunhos, para os grupos humanos que ocuparam a região nos últimos 12 mil anos, utilizarem, né. Então, aqui são exemplos aqui de materiais que nós analisamos ali, na bacia do Rio Araranguá, Naptube e Uruçanga, são materiais de sítios erodidos e tal, mas que realmente demonstram a variabilidade de matérias primas, que a gente não encontra tanto no interior, no Planalto. Então, na Planície Costeira você tem muitos basaltos, essa variabilidade litológica, inclusive em diferentes tempos de ocupação, com tecnologia tanto lascada quanto a polida, e aquelas calcedonas que eu te mostrei, que eu mostrei para vocês, aquele material, daqueles grandes geodos. No interior, a gente tem outro mundo, então, sempre a grosso modo, eu tenho que generalizar, a gente tem esse mundo de material arqueológico, mas nessas rochas avermelhadas, então, associadas a essa interação vulcano-sedimentar, os minerais associados também ao vulcanismo, como os quartzos, as calcedônias, mais, a grosso modo, o que a gente tem muito são essas rochas com esse aspecto avermelhado, muito finas, com muita sílica, quer dizer, muito aptas ao lascamento. Agora, o contexto paleoambiental, então, isso daqui é uma grande tabela cronoestratigráfica mundial, então, todo mundo aqui, 4,6 bilhões aqui, a gente vem ao início do mundo até atual, que é aqui. A idade do homem, ela compreende somente essa, esses últimos dois retângulos aqui, para o pleistoceno e o heloceno, e nós vamos tratar aqui dos últimos 12 mil anos, então, só do heloceno. Essa divisão aqui, então, é 11.700 anos antes do presente, é quando começa, então, o heloceno e essas são tendências globais, então, todo mundo é assim dividido as idades geológicas. Então, eu vou fazer aqui uma simples, então, vocês estão vendo aqui o Brasil Meridional, aqui eu deixei especificado Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, focando onde o planalto, os limites do planalto, desse grande planalto vulcânico. Aqui estão as divisões, então, dentro do heloceno, então, aqui a gente tem a transição, o pleistoceno final, a gente entra, então, no heloceno inicial, médio e superior. aqui é uma secção aproximada do que seria, então, o estado de Santa Catarina, a gente tem o mar, a planície costeira, a serra, os atratos da serra ali, então, grande muro. O planalto, ele começa a ser dissecado, então, com os rios, por exemplo, o rio Pelotas, canoas, vai sendo dissecado e cai até a bacia do que pode ser o Paraná ou o Uruguai. Então, a gente tem alguns estudos paleoclimáticos, eu subdividi aqui, então, do interior e do litoral. Então, mais ou menos, o que está acontecendo? Esse estudo, o asinho aqui, então, na beira do rio Uruguai, então, o grande, o grande, o grande curso d'água, a grande bacia que drena praticamente todo o planalto catarinense, né, no sentido sudoeste. oeste e depois sudoeste, vai drenando nesse sentido aqui. Na beira, então, do rio Uruguai, o que a gente tem de dados, né, são vários estudos paleoclimáticos, mas eu vou pegar os que eu acho os principais. Então, há uma cota de 230 metros acima do nível do mar, tão baixo até. Você tem aqui, então, o tempo, o amarelo é seco e frio. Quando ele está tendendo ao verde e indo para o azul é porque está ficando um pouco mais úmido e quando fica azul permanente é quando realmente fica aí mais úmido e associado, então, ao estabelecimento das florestas aí tropicais, no nosso caso, subtropicais. Então, aí você tem ali o processo, nesse estudo, um processo de chegada da umidificação e também, possivelmente, das florestas aí associado ao Holoceno Médio. Então, 8 mil anos ali a gente tem. Outro estudo, que é o B, é um estudo perto de Chapecó, um estudo bem atual na região de Guatambu. A gente tem um sinal da chegada dessa floresta umbrófila, sempre em vales fluviais, esses dois, um pouco mais altos, mais baixos, um pouco mais tardia, mas também interessante, que ela começa mais ou menos há 5 mil anos antes do presente. Esse galinho começa, então, a ter o estabelecimento da floresta. Em C, isso aqui é um estudo muito denso, que publicado em 2019, pelo professor Paisani, ele é bem interessante que ele vê, então, do último máximo glaçado, desde os últimos 20 mil anos aí, com a tendência fria e seca, tem uma pequena oscilação úmida ali na transição para a estocena no holoceno, fica de novo seco e realmente vai ter a tendência de umidificação, então, nas cotas altas, estou falando a 1.200 metros de altitude, realmente só a partir dos 3 mil anos e a floresta mesmo, a grande umidade associada às araucárias é entre 1.500 e 1.000. O estudo D aqui, que é bem famoso, né, em Camarada Sul também, ele tem uma tendência parecida, mas não conseguiu ver esse pico de umidificação aqui na transição para a estocena no holoceno, não conseguiu verificar esse estudo D aqui, é palinológico, e o estudo aqui em E, então, na Serra do Mar ali, na Serra do Tabuleiro, no parque ali na reserva, também é um estudo palinológico, ele é interessante que, então, já no reverso da cuesta, então, já muito, pegando muita influência aí atlântica, ele tem essas pequenas flutuações, então, talvez tenha uma associação aqui na transição para a estocena no holoceno, uma pequena oscilação úmida, fica seco, e depois fica dividido em quatro fases, se não me engano, mas essas pequenas fases, vai umedecendo, depois fica um pouco seco, vem aqui a 3.000, tem uma pequena, vou falar a idade do gelo, mas ele, o tempo ali, o clima parece indicar que ficou mais frio, e depois a tendência geral, que é de umidificação, geral, estabelecimento das florestas atlânticas, e F, que é o nível do mar, a gente tem nos últimos 20, eu botei aqui 17, mas nos últimos 20 mil anos, marrom é a linha de costa, azul é o nível do mar, então, a gente tinha muita terra para frente, que vai estar, ela vai sendo aos poucos, com essa tendência de umidificação, e o nível do mar, ele foi subindo, 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 engolindo, porções consideráveis de terra, se ela é 100 metros a zero, é o atual, o que que foi acontecendo aqui, a gente foi perdendo linha de costa, o mar foi aumentando, e aqui essa linha eu deixei, é importante, porque regionalmente é um grande marco, que é o último máximo transgressivo, é quando a última vez que o mar deu uma subida geral dentro dessa grande tendência de subida aqui, então, 5 mil anos é um marco interessante, então, aqui também na fisiografia onde é que se localiza cada estudo. Agora, então, vamos para as ocupações, então, da transição para o estoceno e o holoceno. Os dados que eu vou apresentar, sempre tem muitos dados, né, mas como eu pesquiso nos últimos anos esses períodos do holoceno inicial, as primeiras ocupações, vou me apoiar principalmente em dados relativos aos projetos que eu participo, colaboro, coordeno, e pontualmente outros estudos interessantes aí que servem de comparativo. Então, tem essas quatro áreas aqui, o Alto Rio Uruguai na área arqueológica da Fota Chapecó, que é esse vermelho, depois outra área do Alto Rio Uruguai também, que é na volta do Uvar, que é aqui, esse, esse daqui é do projeto Pau Paru, que eu colaboro, sou um dos coordenadores, o da volta do Uvar é um trabalho da colega doutora Miriam Carboneira, do doutor Adela, em 2014, principalmente, esse do Vale do Rio Pesqueiro aqui é um projeto novo, já associado ao meu pós-doc, ele cai na bacia do Chapecó, que cai na do Uruguai, então está dentro aí também, seria a bacia do Alto Uruguai, e depois no Vale do Itajaí, ali na região de Itaió, que é os trabalhos do Instituto Anchietano, e depois foram retomados, estão sendo retomados pela equipe da UFIS, o professor do doutor Lucas Bueno e a equipe da Juliana Machado. Então vamos lá, a primeira, então a área da Foz do Chapecó, essa daqui é a quantidade de sítios que tem, uma área histórica por causa da construção da barragem, muitos sítios foram encontrados, e aqui tem, então, os sítios escavados em cinza, os não escavados em laranja, e aí os sítios principais até o momento estão em amarelo e em rosa aqui, que é o sítio Uruguai 1 e o sítio Linha Policial 7. O Linha Policial 7 está em Santa Catarina e o Uruguai 1 está no Rio Grande do Sul, mas só são separados pelas ambas margens do Rio Uruguai. Então, nas pesquisas aí da ciência, né, para a construção da barragem, da usina hidrelétrica, foi encontrado, então, material arqueológico em contexto estratigráfico, que datavam, então, datas calibradas dessa do holoceno inicial, então, entre 9 e 500, aí, a gente tem, então, aí, essas, estamos vendo dessas cronologias aí do holoceno inicial, em três sítios principais. O material arqueológico, então, é associado, então, a essas rochas avermelhadas, que eu falei, vulcanos sedimentares, com produções, então, sobre seixos, sobre blocos, e, o mais interessante, é o estudo de 2014, uma produção, até então, desconhecida no sul do Brasil, que é uma produção de lâminas, uma produção recorrente de lâminas. Então, agora, já os dados do nosso projeto, então, a gente começou em 2013, o projeto Poparu, que é povoamentos pré-históricos do Alto Rio Uruguai, e retomamos primeiro com a escavação do sítio Linha Policial 7, localizando a margem em direito. Então, o contexto é mais ou menos isso aqui, isso daqui é, o rio está no nosso olhar, a gente está olhando do rio para a margem, e está a topografia, então, esse aqui é o perfil, em verde é o setor 1, aqui é o setor 2, esse aqui é esse perfil A. Então, a gente tem esse patamar, como em forma de terraço, e a área da escavação principal, é o setor 1 que eu vou tratar com vocês. a gente tem essas áreas de escavação no setor 1, cada pontinho desse é uma datação, e conseguimos fazer, então, dividir em diferentes níveis arqueológicos de materiais, aqui é a distribuição do material, o material de pedra lascada, o azul, o cinza são carvões, os amarelos são blocos naturais, somente de basaltos, e os períodos, então, que a gente dividiu, então, a gente tem ocupações de 9.500 anos antes do presente, até 11.700 anos do presente, a mais profunda, essa de 11.700, e as escavações continuam, obviamente. do ponto de vista do material arqueológico, a gente tem ocupações calibradas, com datas que vão de 12.000 até 9.600, a calibração, e mais ou menos associada a esse mundo, cronológico, a gente tem esse tipo de material lascado, a produção desses suportes alongados, laminares, com retoques, nas suas margens laterais, trilaterais, principalmente, uma diversidade de instrumentos, que a gente chama de facionados, temos aí a bifacialidade, associada às vezes, mais rara às vezes, a pontas de projétil, e também grandes instrumentos, facionados unibifacialmente. Esse material principal, que a gente chama de conjunto arqueológico-cultural principal, ele está associado aí entre 10.500 e 9.500. As ocupações mais antigas, a gente não escavou ainda, grandes volumes cúbicos, né, para trazer muito, para entender melhor a característica cultural, mas, até o momento, parece-se que esse conjunto de lâminas, ele não se, não é mais antigo, ele é entre 10.500 e 9.500. Então, agora, o outro sítio, na outra margem, o Uruguai-01, na margem oposta. Então, daqui, eu vou apresentar os dados do setor 1, que é o setor de escavação principal. Mais ou menos, o perfil, a gente desceu já até 5 metros de profundidade, identificamos aí 5 camadas sedimentares, e a metodologia inicial foi a abertura de trincheiras, e nas trincheiras, a gente identificaram, então, dois grandes níveis de materiais, e fechando a sequência arqueológica, a formação de solo antropogênico, associada aí a agrupulso ceramista. Então, as trincheiras que a gente abriu, paralelas umas às outras, encontrando no fundo uma estrutura de combustão, com datas aí de 10.500, 10.200 calibradas. Aí, no perfil paralelo da trincheira 2, a gente achou outra data, então, também em torno aí dos 10.000 e 10.500. Aqui à direita, a gente tem as remontagens que a gente conseguiu encontrar na abertura das trincheiras. Então, essa primeira remontagem de duas lascas, né, um fragmento distal de uma lasquinha, são esses daqui, o verde, são essas que estão mais juntas, são essas aqui, que são um conjoin, né, e aqui também remontagem, que é esse daqui, mostrando o quê? As remontagens que os níveis tinham essa tendência de inclinação em direção ao rio, tá? As camadas não são bem horizontais, elas são inclinadas, acompanhando a topografia, atual. Então, atualmente, o que a gente tem nesse sítio, tem toda uma sequência litológica, que tem a tendência de mais arenosa, diminui, fica bem mais lamosa, depois fica arenosa de novo, que nós interpretamos, então, como a hidrodinâmica, né, paleohidrodinâmica, uma maior influência fluvial, ela diminui durante, depois de 10 mil anos, ela vai e ela volta ali nos últimos 3 mil anos, principalmente. E aqui, todas as datas que a gente tem, então, de 10 e 500, essa data de 12, ela não está associada até o momento, a níveis arqueológicos, a gente não chegou na escavação principal, só nessa sondagem, mas também mostra aí os diferentes níveis arqueológicos sobrepostos, são seis, né, e os do holoceno inicial são principalmente esses dois, o 4C e o 4D. Então, aqui um pouco como é o contexto, esse é um contexto muito argiloso, né, vou chamar lamoso, lamítico, como o material arqueológico aparece, então, em meio a ele, então, um sedimento fino que encobriu e está funcionando como matriz esses grandes classos, né, que não tem associação muito de processo, porque esses tipos de sedimentos finos não poderiam transportar esse tipo de material pesado, com o ponto de vista de hidrodinâmica. A gente encontrou também, então, áreas com acumulações de materiais que a gente chama de lascas, que são áreas que a gente está interpretando como de lascamento, então, muito material sobreposto. Também encontrou material ósseo, que são pequenos dentinhos de peixe, né, de chofauna aí, que o nosso parceiro, o Paveio, o Diego Dias Paveio, ele identificou, então, até o momento aí como leporinos, até agora SP, também encontramos um esporãozinho de bagre, que é esse aqui, mas não mais são esses dentes de leporinos SP. Então, associado aí às ocupações de 10.500 anos, de 9.500 anos antes do presente. A indústria elitica é muito similar àquela do sítio LP7, então, a gente tem as produções nominárias de esportes alongadas, temos também a indicação de facionagem bifacial, também de grandes instrumentos aí, uni e bifaciais. E também temos, então, a bifacialidade não associada só à ponta de projeto, mas também a grandes instrumentos finalmente acionados. Então, esse daqui é o resumo que a gente tem nesse sítio de dados, tem diferentes níveis arqueológicos, esse o principal, esse o de 8.500 e aí, sucessivamente. Cada nível a gente interpretou como uma palha superfície, ou seja, momentos de não deposição associadas a ocupações. E é fechado, então, pelas ocupações ceramistas. E os níveis principais do locianicial são esse das lâminas aqui e o superior que não tem lâminas até o momento, indicando aí uma ruptura clara aí, cultural. Agora, então, o segundo sítio que é ainda no Alto Rio Uruguai, que é na região da Volta do Uvar, que é o Otto Eigner I. Então, no doutorado da Mira tem esse contexto, aqui é o de superior associado a ceramistas com estruturas de combustão muito claras, muito marcadas aí no contexto arqueológico, que foi interpretado, não é aquela que escavou, ela está interpretando material escavado aí nos anos 80, pela Marilande Goulart, mas que é interessante, porque tinha material aí em profundidade, e um carvão aí a 120 centímetros de profundidade, foi datado aí a mais ou menos 8.100 sem calibrar, e calibrando chega aí a quase 9.800 aí. Então, eu fiz um perfil esquemático, né, colocando nas cotas máximas que já estão indicadas que foi escavado, então, até 2.60, que eles chegaram no saprólito, a gente chama uma rocha em decomposição, e que tem realmente material em cota, não sei, não dá para saber a horizontalidade das camadas, mas que também tem material profundo, e a 120 ali, a gente consegue calibrar a data em torno de 900, 9.120 antes do presente, associado, então, a esse material, a bifacialidade, e esses grandes instrumentos aí, também, nessas rochas podem ver a avermelhada, e depois a ruptura cultural, com mais datas aí, 800, 700, 300 aí, desses conjuntos ceramistas. agora para o vale do rio Pesqueiro, que é esse daqui, estão fugindo um pouco do vale do rio Uruguai, do alto rio Uruguai, e só para a bacia, mas em cotas mais altas aí, em tributários da bacia. Então, o contexto paisagístico é esse, então, esses vales também bem dessecados, com rios menores, bem encaixados, e os sítios nessas superfícies planas aí, que a gente interpretou como terraço colúvio aluvial, que, ou seja, ele está associado à dinâmica do rio, mas também muito associado à dinâmica da vertente, das encostas, né? Então, aqui de baixo, a visão, então, essas superfícies planas, que é uma característica aí, morfológica aí, geomórfica, né, desses rios aí, do Brasil Meridional todo, praticamente, que corta o canal do vulcão. Então, aqui a topografia, você vê que tem dois patamares, tem uma rupturazinha aqui, um outro patamar, e aqui o material em superfície. Então, mais ou menos, o contexto da escavação, logo de cara, a gente começou a encontrar os níveis arqueológicos, e o material é esse, quem trabalha no sul do Brasil em arqueologia, é bem acostumado a encontrar esse tipo de material, de facial, nessa rocha avermelhada, seja em bloco ou em seixo de rio. Então, pronto, a cultura material, como ela aparece, tanto lasque, quanto instrumentos também. e as estruturas, então, feições de combustão, a gente encontrou, essas estruturas aqui de material rochoso com carvão associado, e a gente divide em dois níveis arqueológicos, o primeiro, que está entre 10 e 30 centímetros, o segundo, é entre 40 e 70. Ou, entre 10 e 30 centímetros, tem aquelas feições de combustão, as estruturas de rocha, em vermelho aqui é o que é material arqueológico, lítico, lascado, e em cinza são blocos naturais, que não apresentam lascamento, mas estão associados diretamente a esses níveis arqueológicos, e que as estruturas aqui de combustão. Então, a gente chegou aí, ao máximo, foi dois metros de profundidade, não encontramos nenhum nível mais profundo, e a estratigrafia é essa, fizemos duas datas por LOI, a luminescência óticamente estimulada, ou seja, está datando quando os sedimentos, a última vez que eles estavam expostos à luz do sol, à radiação solar, à radiação gama, mas o importante é que, então, os sedimentos associados à camada arqueológica principal, que é essa daqui, com os blocos, é de 8.460, com 800 anos de margem de erro. e fechando a sequência exposta, a gente tem aí 12 mil anos aí, então, a transição prestoceno-holoceno, todo o holoceno, esses sedimentos mais fluviais, aqui são seixinhos fluviais, eles diminuem, realmente aqui o solo estruturado, vem a ocupação aí a 8 mil anos antes do presente. Até aqui, então, a parte mais litológica, o segundo sítio, então, desse mesmo rio pesqueiro, uma foz dele, também, nas margens do rio, com texto parecido, então, essas superfícies planas, meio terraço colúvio aluvial, que apresentam uma ruptura de declive clara com as encostas adjacentes. Então, também, a gente interpretou como terraço colúvio aluvial, ligada aí à dinâmica da vertente também local. Aqui, então, material de superfície, muito material, e aqui, essa linha vermelha, o perfil topográfico. Então, vermelhinho são os materiais arqueológicos em superfície que a gente encontrava, e duas áreas principais de intervenção que a gente realizou. A gente expôs aqui até 5,20 metros, e aqui a área de escavação principal, onde tinha material em contexto estratigráfico mais profundo, material erodido em superfície e o rio atual. Então, a gente escavou eu estou falando agora do setor 1, que é a área principal, escavamos até a rocha, onde a gente tem, então, a sequência fluvial bem mais clara, que tem um contrato, um contato abrupto, ruptura mesmo, com esses sedimentos mais argilosos aqui, que não fazem parte, claramente, desse processo fluvial. depois, a gente já chega no substrato basáltico, que não é a laje, mas são grandes blocos de basalto. Então, a gente tem, então, a sequência lamítica estérica, essa daqui, começa as sequências fluviais, datadas aí de 2 mil e mil anos antes do presente, a gente já está falando do Holoceno Superior, quando já, naquela fase ambiental, as florestas já estavam, já tinham ocupado aí todos os vales aí da região americana brasileira. depois, uma sequência arenosa aluvial, sem os grandes, os conglomerados fluviais, estéreo-arqueologicamente. Também com um contato abrupto, erosivo. Aquele setor 12, então, esse daqui, a gente acabou até 5 metros para fazer toda a nossa análise de imagens georqueológica, que é no que eu sou especialista, e datamos, e vimos que realmente chegamos em um terraço bem temperizado, com datas que vão aí de 12, essa é 12, essa aqui deu 13, e aqui no solo estruturado, 4, 4,700 aí, antes do presente. Material arqueológico no Peixão, a gente não encontrou, mas no contexto arqueológico geral, nesse sítio, eu encontrei mais ou menos até 50 centímetros de profundidade, associado aqui, material lascado. Então, indicando que, então, a gente tem dois jogos de terraço, a gente tem esse primeiro terraço aqui, que é do Pleistoceno final, ele se formou, teve, então, o rio migrou, possibilitou, então, a pedogênese, então, formação de solo, depois, ele é cortado, então, por um novo terraço, um rio migra, talvez, para o curso atual, há 2 mil anos, 3 mil anos, e esse material, a gente está interpretando até agora, com material erodido dessas ocupações mais antigas, de 8 mil, do sítio anterior. Então, mais ou menos, o material que a gente encontra, esse material bem típico, do Oeste Meridional Brasileiro, então, sobre seixos fluviais, uma considerável padronização de instrumentos, então, sobre seixos, com a variabilidade significativa das margens ativas, ou seja, a parte que funciona dos instrumentos, e a gente tem suporte para produzir tanto debitagem, ou seja, lascado, mas também facionados, retocado. São outros exemplos aqui de instrumentos sobre lasca, não só sobre o seixo direto, e os núcleos aí, os núcleos são de séries curtas, geralmente debitadas unidirecionalmente, são realizados sobre seixos e lascas, também volumosas, a gente tem núcleos sobre lascas, e os produtos deles são lascas rovagem, retangulares, e algumas lascas alongadas, né, a gente tem alguns indícios aí de preparação e de debitagem, tanto de preparação, abertura, preparação e produção. Agora, o último sítio, que é no Vale do Itajaí, é um sítio, esse eu não trabalhei, nem são colegas que eu trabalho diretamente, trabalhou, mas é o pessoal do IAP, do Instituto Anchietano, com o Padre Schmidt, né, que trabalhou, e agora o pessoal da UF está retomando aí. Então, esse é o sítio, esse CETA-19, ele é um sítio, você só deve ver, é um contexto, né, quase de plano alto, mas já muito secado, ele está a 600 metros de altitude, é consideravelmente alto, então tem esses morrinhos de testemunho, a estratigrafia exposta aí pelos autores, no fim de 2009, expôs, expuseram aí quatro camadas, onde é a terceira desse sítio, que está o nível arqueológico principal, com duas datas aí, entre 9 mil e 8 mil aí, anos antes do presente, esses gerando estruturas, né, então aqui está mais ou menos como é que é a dispersão horizontal do material, tudo que é preto aqui, são blocos de pedras de fogão, que a gente fala, termófila, ou seja, pedras que tiveram contato direto com o fogo, e as branquinhas aqui são instrumentos lascados, né, material lascado, então, aqui é mais ou menos a distribuição espacial, como aparece essas estruturas e as lágrimas, o material lascado, algumas pontas e etc. Essa escavação chegou a mais ou menos 160 centímetros de profundidade e o nível, o nível principal está aí entre 40 e 90. E, do ponto de vista aí arqueológico, tem uma tese agora nova desse ano aí, do Almeida 2020, né, do Fernando, que trabalha com o pessoal da UFSS, colabora com eles, que estudou até tecnologicamente o material e isso daqui é do Schmidt, ou seja, esse mundo da bifacialidade, das pontas, com alta variabilidade aí tipológica. O que a gente sabe, então, dessa região? Que o silexito preto, que esse aqui, predomina, ele em forma de plaqueta, a bifacialidade também predomina e é complementarizada, ele e a indústria para alguma façamagem unifacial. Agora, vou falar das ocupações do Oloceano Médio, agora de forma mais generalizada, porque não são sítios que eu trabalhei, são sítios de um projeto, são batistas de paisagens, a área arqueológica é muito rica, são anos de pesquisa que eles tiveram ali, ainda tem, ainda pesquisadores trabalhando, que chegaram em cronologias muito antigas e contínuas aí, agora, chegando ao litoral. Então, as primeiras do Oloceano Médio é entre 8200 e 4200. Primeiro, eu vou falar, voltando àquela do URG01, do Alto Uruguai, que a gente tem esses níveis aqui, entre 4 e 700 e 5, 800 e 6 mil. E o mais importante, como são áreas em volumes cúbicos, que a gente ainda não escalou em extensão, o que a gente sabe, que os dados estão apontando, é que tem uma ruptura, claro, entre esse período mais antigo, de 10 e 500, 9 e 500, e os superiores aí, para ter uma ruptura tecnológica mesmo entre esses dois níveis. Mas o que a gente tem bem marcado, que é em contexto estratigráfico, a gente tem formação em diferentes níveis arqueológicos, com material aí, produção de lascas, alguma facionagem bifacial apresentando, alguma matéria-prima diferente e fechando com os cerâmicos. O sítio, na mesma região de Itaió, então, tem um segundo sítio, que está datado ali entre 4 mil anos ali antes do presente, a 40 centímetros de profundidade, né, nessa região, claramente, não está tendo sedimentação, sim, erosão, e estão estruturas perto aí, essas estruturas perto da superfície, com essas datas aí do holoceno, tanto do holoceno inicial, quanto do médio, com essa mesma característica aí de bifacialidade, também o uso do silexito, também complementada por facionagem unifacial, tem a maior quantidade nesse sítio de alguns núcleos, que praticamente o método é unipolar, e a maior parte dos vestígios nesse sítio foi encontrado perto da estrutura de combustão, que está aqui, e foi datada aí a média 4.100 antes do presente. Agora sim, vou falar, então, vamos para outro mundo, descemos a sede, chegamos no litoral. Então, que são os famosos sambaquis, que é esse mundo, né, esse mundo de construções artificiais aí, antrópicas, né, você vê bem que é uma intervenção direta na paisagem, né, tem a planície aqui, costeira, arenosa, com esses sambaquis gigantescos aí, demonstrando uma grande monumentalidade, né, aqui o Fabão também, Figueirinho, aqui, aqui o mais famoso lá, que eles estudam, que é, são impressionantes, né, o Jabo de Caveira 2, assim. Abre o áudio aí. Está chegando no fim. Então, um exemplo, esse daqui é do Cubatão, que é na região de Joinville. Carlos? Tranquilo, é, eu tenho duas perguntas que foram feitas pelo chat, eu acho, quer responder no final? No final, melhor, né? É, eu também acho, tem um comentário de uma professora e duas perguntas mesmo, mas eu deixo terminada e eu leio para ti. Beleza. Então, esse é um exemplo, né, eu estou aqui primeiro mostrando os exemplos de samba aqui, que tem o que que eles são, esses monumentos de concha, material orgânico e arqueológico e construídos. Aqui é um exemplo muito interessante, que eles ficaram conservadas as fibras aí, também buracos, as estacas, né, esse java de caveira 2, então muitas fogueiras, muitos buracos de estaca, muitos enterramentos aí. Tem, então, uma indústria lítica mais simples em basalto e diabase, nessas rochas vulcânicas, também tem alguma coisa em granito, mas tem essa grande especialidade, especialidade artesã, que são os famosos zoólicos aí. Esse é um estudo interessante, de 2018, do CNAIP, da DEIS, né, da Farias e do Paulo de Blases, então eles fazem aí um apanhado geral, né, do que eles estão entendendo como interpretar nesse sítio, então são muitos sítios lá, né, 72, o que que os dados cronológicos indicam? Que teve uma ocupação, então, ininterrupta aí, dos 7500 aí, até 900 anos antes do presente, os sambaquis maiores, né, eles são de forma recorrente, é utilizado como centírio coletivo, então tem mais de 200 datações para essa região aqui, e que vão aí de 7500 a 900 anos antes do presente. Então tem isso aqui, mais ou menos, uma tabela crono e cronológica, então aqui é 8000 anos, aqui é o ano zero, e as ocupações, com alguma interrupção, então quando fica as linhas estrategadas, aqui não teve ocupação, depois outra ocupação, e aqui depois as ocupações aqui já são ceramistas, mas aí dos 2000 até o presente. Por enquanto a gente está nesse mundo aqui do Oloceano, que são as ocupações principais. Então nesse mesmo estudo do Knaip e colegas aí, ele divide em duas fases, uma de expansão entre 7500 e 3000, e depois uma de retração, de ocupação entre 3900 aí. os dados indicam, é estatístico, que tem um comportamento esses sítios nessa região de aglomeração mesmo, e ele divide aí em quatro períodos, que você pode ver, o período 1 é o crescimento, a curva é exponencial, depois ela fica mais linear, onde é o máximo da ocupação ali, então a gente está entre 400 e 500 aí, vamos lá, até quando ela vai começar um pouco a decair, aí é 3000 mesmo, o auge da ocupação litoral e depois, entre 3200 e 100, depois aí já associada aí, quase próxima a ocupação dos grupos ceramistas. E aqui ele divide por agrupamentos, né, então, os sambaquinhos principais aqui, as ocupações com os hiatos de ocupação aí, na sequência estratigráfica aí, cada agrupamento de sambaquinhos. Então, como eu, né, gosto desse contexto estratigráfico, então, tem um estudo do Giannini e também da professora da Rimena, né, Vilagrã, então, juntei os dois aqui para falar, então, existem aí mais ou menos três padrões estratigráficos, de grosso modo, uma camada com chifra, que é esse primeiro, o núcleo arenoso, ou seja, concha, mas que tem muito material de areia patiçosa litorânea mesmo, e o montículo etico-teológico, que é uma mudança estratigráfica, um padrão estratigráfico. Tudo isso é sambaquinhos e também eu coloquei esse daqui, que é etiológico, mas é associado ao galeta 4, que são os sítios mais recentes aí do último milênio, dos últimos mil anos. Então, dentro dos períodos de ocupação ali, que os autores aí definiram, a gente tem aí os padrões estratigráficos, então, no primeiro período aí do crescimento exponencial, a gente tem o tipo 1 e o tipo 2, que predominam, no auge, a gente continua o tipo 1 e o tipo 2, e depois a gente vai tendo aí no decaimento fica só o tipo 1, o camada com chifre, e depois aparece esse novo tipo, que é o montículo ictiológico, que é mais matéria orgânica e muito ictiológico, tem mais peixe do que conchas na composição estratigráfica. E aí, então, a gente acabou a história do holoceno médio, agora entrando no holoceno final, então, os últimos 4.200 anos aí. Vou falar rapidinho de um trabalho que a gente tem aqui, quando eu pesquisava mais as impostas da ferro, quando eu estava na Unesco, é o sítio que se localiza aqui, que o nome dele é Orató. Então, nessa região aqui, entre os rios Uruçã, Gararanguá e Manptuba, a gente tinha muitos sítios ali, líticos, conhecidos, que apresentavam essa variabilidade aqui tecnológica, material polido, material lascado, com facionagem bifacial, unifacial, e as famosas pontas de projeto. As cronologias que a gente tem para lá, a gente tem aqui, em azul, são cronologias de samba aqui, essa é a do Oratório, desse sítio que eu trabalho, então, 3 mil anos, e aqui, as dos ceramistas Guarani, 4 mil anos até aqui, a gente tem ocupação marcada ali, aqui está marcada a consolidação da floresta, nos estudos ambientais locais, e pronto, e esses horizontes cronológicos aí. Então, o sítio Oratório, mais ou menos, o ambiente que ele está, ele está no reverso da serra, no topinho de um morro atual e o material. Tem similaridade com os do Vale do Itajaí, que eu mostrei anteriormente, a equipe do IAP trabalhou, e também agora da UPS, mas a matéria-prima predominante é o quartzo, não é o siloxico. Mas, do ponto de vista de matéria-prima, a gente tem esses conjuntos, então, tem os minerais quartzosos utilizados, e tem esses basaltos que quando aparecem bem alterados, então, era para ele ser cinza, né? Temos aí as silicosas, eu vou chamar de silico, isso foi de bom entendimento, e temos também aqui uns arenitos, arenitos silicificados, uns matérias-primas aí mais, que são alóptos, pelo menos, na nossa região que a gente estudava ali. Então, as indústrias embasadas, a gente tem sobre cestas, famosas aí, chamam de quebra-coquinha, mas são esses suportes aí com essas depressões semisféricas e esféricas, com variadas depressões. Temos essas indústrias em basaltos, todas amareladas, mas eles são cinzas, né? Então, mas tem uma padronização de partes preensivas em preto e ativas em vermelho, parece que tem um gume muito bem definido, todas, parece que tem, por mais que esteja alterado, parece que tem material polido e lascado também, tem esses suportes aí, curvos totalmente temperizados, esses materiais, mas é o que a gente tem a padronização de alguns instrumentos com a variabilidade, né, de margens ativos e suportes também produzidos por debitagem e facionagem, ou seja, lascados e retopados. A indústria em quarto, a gente tem, então, esse tipo de suportes, são lascas que elas têm uma exploração aí convergente, centrípeta, convergente ali. temos os produtos aí dessas debitagens aí e as famosas pontas aí bifaciais também em grande quantidade, mostrando mais similaridade aí com o contexto de Itajaí do que aquele do Alto Uruguai, parece que realmente não tem muito a ver do ponto de vista cultural, os componentes culturais. Agora a gente chega, então, no mundo ceramista final, então, a gente tem aí esse é um mapa aí da publicação de 2017, do Noel e do Jonas, né, de Souza, todos esses pontinhos aí são sítios aí do que a gente chama de G meridional. A chega, então, em Santa Catarina, em todo o Brasil meridional, a tecnologia cerâmica, esse conhecimento chega, então, com novos grupos humanos. Então, parecem, eles são associados aí a essas opções aos G atuais, né, o que seriam os caigangues do Chopin atuais. Está relacionado à vinda deles aí até o momento pelo Planalto Central Brasileiro, a origem, né, e indica aí uma ocupação, né, de territórios extensos, ecologicamente diversos, né, dentro do litoral, a Planalto, a Baceal, o Chaco, quase, desde a Costa Atlântica até o Rio Paraná. Então, eles são, esse tipo de sítio, eu só colaborei um pouco com o pessoal, mas nunca escavei, mas está muito interessante, porque tem, então, diferentes tipos de sítios arqueológicos, tem aldeias compostas pelas famosas casas subterrâneas, que tem aqui os desenhos, sítios litrocerâmicos superficiais, montículos funerários, né, que são montes aí perto dos danseiros, que seriam aí os locais rituais desses danseiros, desses montículos, e grutas também com sepultamentos e também com arte rupestre, aqui tem algumas reconstruções do que seriam as casas subterrâneas, aí, com material arqueológico associado, esses daqui são sítios aí bem famosos, aqui é o Abreu Garcia, Campo do Alisson. Esse daqui é material do projeto Reland Escapes, aqui, sítios escavados pela professora Silvia Copé, muito, muito interessante. E aí, mais ou menos, então, a cultura material, houve a ruptura, a cerâmica é o que predomina, e o trabalho do Brusser Portelletti, né, em 2012, na tese doutora dele, é muito interessante, também artigos posteriores aí, eles conseguiram aí encontrar o registro de plantas domesticadas para esses grupos, então, mandioca, o milho, a abóbora, o feijão, o inhame, associadas aí às cerâmicas e a chegada dessa manipulação arquitetônica de construção de casas subterrâneas. A última, então, ocupação ceramista, que seria, então, dos guaranis, o outro grupo, né, é muito interessante esse tipo de grupo, ele é o último aí a migrar, a colonizar, vamos dizer, o sul do Brasil, como um todo, é uma história muito abrangente, pelo menos aí 17 séculos de movimentos contínuos, divididos em diferentes pulsos aí, tem o primeiro pulso entre 2.000 e 1.700 anos antes do presente, que abarcou em extensão aí de 750 quilômetros quadrados por ano, depois uma estabilização, tal, depois um segundo pulso aí de colonização, de expansão, entre 1.000 anos antes do presente aí até o período colonial, aí, com a média de 500 quilômetros quadrados por ano de expansão, né, esses cálculos aí foram feitos pelo Bonônimo e Colegas em 2015, então, à direita, né, tem esse famoso mapa de todos os sítios guaranis, vocês podem ver todo o Brasil meridional aí foi ocupado por eles, principalmente nos grandes cursos de rio, nas bacias principais, depois eles pareciam que estavam, né, ocupando aí as bacias menores, também boa parte do litoral eles chegaram. E o estudo do Bonônimo diz que, mesmo que vindo da Amazônia, realmente a expansão deles vem aqui do Paraná, aqui do Rio Paraná, região do Chaco, ali, Paraguai. A cultura material, então, tem essa grande variabilidade de cerâmicas, né, tanto utilitárias, quanto grandes panelas, grandes talhas. E aqui eu vou fazer, então, mostrar dois exemplos, eles também têm os enterramentos em urnas, esse daqui é um exemplo do Alto Uruguai, de onde a gente trabalha, lá no Projeto Paparu, no sítio Linha Policial 7, aquele que eu mostrei, só que no outro setor, setor 12. Então, a gente tem o artigo que a gente publicou em 2018, que a professora Miriam é a autora principal, e mais ou menos de como seria, então, reconstruindo a urna e como seria esse enterramento, né, sempre em posição fletida ali dentro da urna. Agora, o segundo exemplo, agora eu vou mostrar um exemplo de aldeia, já do litoral, também desse projeto que eu colaboro há anos, né, ali na Unesc, então, a aldeia litorana, que é o sítio arqueológico Mãe Luzia 1, que a gente escavou em 2013 e 2014. Então, pode ver o contexto já arenoso, né, então, a gente fez a metodologia de expor as manchas, então, a gente conseguiu expor as manchas aqui, fizemos grandes trincheiras, encontramos estruturas de combustão, e algumas datações que a gente realizou, a gente tem nas diferentes manchas aí, já no domine, então, aqui entre 1500 ali, quase, no contato com o colonizador, né, então, grandes aldeias existiam aqui, perto do contato, aqui, mais ou menos, a dispersão do material de superfície, que ele está bem associado às manchas, né, uma associação direta aí entre manchas escuras, em escala horizontal aí, e material arqueológico disperso em superfície, mesmo que em área de roça histórica aí, né, de colonos, esse material, ele é dispersado, mas ele não é totalmente desassociado, ele ainda permanece em contexto. Então, a cultura material, então, as cerâmicas, né, típicas aí, as corrugadas, as lisas, as pintadas, e o material arqueológico lascado, a gente tem aquelas calcedônias, alguns basaltos, e o arenito botucatu, muito friável, que é associado aí aos calibradores. E aqui a cultura material ceramista, então, dessa área arqueológica entre o Uruçanga e o Maptuba. Então, para falar, então, desse último período de ocupação, eu estou pegando, então, essa planície costeira, um artigo que a gente publicou em 2016, então, está aqui o mar, os sítios guarani, que são os que mais tem, o que seria os sambaquis, esses amarelinhos, e os pretinhos são os sítios líticos aí. Então, não tem cronologia para os sítios líticos do litoral mesmo, mas as pontas estão ali, as pontas de projeto, e aqui são as cronologias, antes da consolidação da floresta e depois da consolidação da floresta. A ocupação dos sambaquis, ou seja, a formação desses concheiros continua, e depois vem só os ceramistas guarani, a gente não conseguiu identificar os G nessa região. Então, os estudos de espalho ambiental, a gente tem, então, era uma laguna que estava se fechando, né, associada a isso, a gente tem o sambaquio do Geraldo, e tem realmente, aparece no perfil estratigráfico, aquele perfil 1, então, o núcleo conchífero, com rica, com a indústria lítica aí, polida, mas mais fina, que tem uma ruptura clara, tecnológica, com os sítios do Horizonte 2, que são aí dos 1.500 e 1.200 antes do presente, que é associado a um jazim mortituário, que é o Isara 01, estudado também pelo Instituto Anchietano, a gente estudou materialístico, estudando ainda, e o Lago dos Freitas, que é um sítio que a gente esclavou, um concheiro em 2014, que foi tema de mestrado do Diego Dias Bavê. Depois a gente tem as ocupações dos ceramistas guarani, bem clara, e regionalmente também muito coerente. E eu pergunto, então, a gente tem as pontas, essas pontas líticas, que foram encontradas no litoral, e eu não tenho cronologia, e aí dentro dessa cronologia que a gente tem até agora, eu me pergunto se ela está associada também a esse mundo de ocupação aqui, ou a um horizonte mais antigo, que teve a ruptura, ou seja, quando tinha os sambaqueiros aqui, os grupos humanos que construíam o sambaquês, se os de pontas de projétil, associados a essas ocupações mais antigas, também estavam ali na região, ou essa cultura material representa realmente sítios mais antigos que foram erodidos por ações de erosão, né, para ambientais. Pronto, então, para fechar, vou fazer uma correlação meridional, hoje eu já tenho mais dados do Paraná, quase do meu pós-doc, mas na época isso daqui são os dados do meu doutorado, eu dividi em áreas geográficas, mais ou menos para fazer as sequências cronológicas, cronoculturais, então, eu dividi em cinco áreas, então, a bacia do Rio Uruguai como um todo, pensando nele um sistema, né, aqui a região de Itaió, ali, do Alto Itajaí, a Planície Costeira, aqui o Nordeste do Rio Grande do Sul, que tem estudos muito importantes, que é a senhora Adriana Dias, pessoalmente, desde o doutorado dela, e a Planície Costeira, aqui do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem aqui dois modelos, né, mais conhecidos aí de período de ocupação inicial, associados a, são associados à bacia do Rio Uruguai, então, o Lucas Bueno e a Adriana Dias, eles escreveram um artigo que eles colocam em três ondas, né, cursos aí migratórios, o primeiro, o segundo e o terceiro, Soares, né, já no norte do Uruguai, ele coloca em duas ondas, mas, né, ambos estão falando que estão aí na transição prestoceno-holoceno é quando começam a ocupação. Com as novas datas aí do, na bacia do Rio Uruguai, do Alto Uruguai, a gente tem mais dados, mas já tinha indícios aí de ocupações também do prestoceno final aí na bacia do Rio Uruguai, já em território sul-rio-grandense, né. A gente teria aí o que seria associado a famosa tradição Buu aí, desde 13 mil anos até praticamente o contato é o que as bibliografias indicam, né. Teria, então, uma Aitá, que são os não fazedores de ponta, né, que estaria aí associado ao Aluceno Inferior, então, a 8 mil anos, também de maneira ininterrupta, aí viria até o contato. Depois a gente começa os fenômenos interessantes, que são os da tradição Vieira, dos serritos, tanto na bacia do Rio Uruguai quanto no litoral meridional ali, e depois as cronologias do sambaquis só, os sambaquis meridionais, né, que vem aí, então, de 8, associado ao Aluceno Médio, e depois aí o grande fenômeno aí dos ceramistas, né, que pega aí tanto os geros meridionais, a tradição Vieira, né, nos serritos, nas ocupações superiores dos serritos, e a chegada dos guaranis aí, fechando a sequência cronológica e regional. É isso aí que eu tinha para falar para vocês, esse é o mundo tatarinense aí na minha visão, estratigráfica e cronológica, e muito obrigado pela atenção de todos. Então, deixa eu ler primeiro dois comentários aqui, que foi direcionado a você, depois tem duas perguntas. Na verdade, tem dois comentários, tem um da Giulia, desejando uma boa nascera a todos, direto da Itália, e... Como é que eu nasci? Tá bom? Vocês estão me vendo ou vocês estão vendo o que eu estou vendo? que é um... Corredor polonês, agora tá... Então, a Giulia mandou uma boa tarde a todos, tem também aqui a Maria Parecida Pereira, parabéns, doutor Marcos, um abraço da Sida da Serra da Capivara, a Tia Sida e tá relembrando, a Ivani, ela também coloca que... Que maravilha, encantada com tanto conhecimento. Parabéns, professor, obrigado pela oportunidade. Estava no chat também, mais cedo, a professora Ivani falou. E aí tem uma pergunta agora, tá, Marcos? É da Beatriz Costa, ela coloca assim, Marcos, qual estudo você usa de referência para a elevação do nível do mar? Quer responder a outra? Aquele ali que eu estudei é um de 2002, um famoso, é um grupo de autores, ele é bem famoso, mas ele realmente é geral, né? Oscilações do nível do mar no litoral catarinense. Ele é bem amplo, claro que se for ver os estudos específicos, tem estudos da Bahia da Babitonga, tem os da Lagoa de Santa Marta, muito bem feitos, evoluídos, e também tem do extremo sul, ali onde eu trabalhava na região ali de Criciúma, também tem estudos paraambientais, que aí vão mostrar variações aí mais locais, né, regionais aí dessa oscilação e o efeito dessa oscilação, que, a grosso modo, tem essa tendência, então, do aumento, né, e a última elevação aí associada no pós-5 mil anos, e a chegada da floresta, a tropicalidade mesmo, pós aí, pós há quatro, três mil anos antes do presente, mas os que eu uso são, então, cancela em 2012, esse para o sul, e depois a Val, 2014, os da Santa Marta são vários, né, e o da Babitonga tem um que eu não lembro de qual, mas tem estudos específicos lá, e tem esse de 2002 que ele é muito bom, que dá uma visão geral, né, dessa grande tendência aí do aumento do nível do mar, e que, na verdade, as transgressões que eles falam ali dentro do Pleistoceno final e do Holoceno, né, que é uma grande subida do nível do mar, mas, na verdade, aparentemente, é uma tendência de parada na subida, então, para, então, ele tem pequenas subidas ali, depois tem essa variação aí, esse artigo de 2002 é bem interessante para mostrar isso, para, tem pequenas oscilações, então, de dois metros, no máximo, de oscilação, e depois continuam aí até chegar ao nível atual. Certo. A Rosângela Marcos manda beijos, a Andréia observa, muito bom, o Diego Pavei, parabéns, Marcos, muito bom, José Gentil, ok, parabéns, doutor Marcos, palestra muito elucidativa, a Biane, parabéns, Marcos, excelente, Gabriela Lopes, parabéns pelo trabalho, Thelma, eu acho que já falei, Ivani, parabéns, professor Marcos, Jade, parabéns, Marcos, trabalho incrível, Júlio, parabéns pela palestra, Marcos, excelente, reconstrução do quadro arqueológico regional, Janaína, parabéns, Letícia, a Júlia, parabéns, super clara e lindas, adorei, a Júlia já tinha mandado uma bonacera mais cedo, e tem mais uma pergunta, Marcos, do professor Henrique, boa tarde, uma pergunta, qual é o critério para a seleção do local para prospecção, por exemplo, neste sítio da tua pesquisa, havia indícios na superfície? Os critérios são variados, mas os do meu doutorado, então, que é no Vale, do Macho Vale do Rio Uruguai, já se sabia da existência de sítios arqueológicos, tinha aquelas datações da edulocena inicial, e a gente chegou lá para tentar contextualizar essas ocupações, entender a sequência cultural de ocupação ali, mais, ou seja, beira do rio, beira de rio, processos erosivos são sempre ativados, então, sempre tem muito material aí na superfície, se você só não entende bem, a que cronologia eles fazem parte, então, por isso que a gente escavou ali, está escavando até hoje, já são oito anos de projeto, interruptos, esse ano a gente não foi de escavar, mas o projeto continua, a gente está produzindo, para tentar entender o que cada pecinha, pedrinha lascada ali, faz parte, se faz parte de um período cronológico específico. Esse do meu pós-doutorado, que eu já estou, então, indo mais para o Oeste, Meridional, cotas um pouco mais altas, tributárias do Rio Uruguai, aí, esses são, é interessante, porque é associado também à arqueologia de contrato, inclusive fazendo propaganda, pessoal aí que está trabalhando, se achar sítios em contexto estratigráfico, quiser fazer parceria, eu vou lá, fazer a leitura estratigráfica, pronto, então, normalmente, é material em superfície mesmo, se encontra, se detecta o sítio ali e tem que ser escavado, né, e aí, eu vou atrás para tentar entender se tem material em contexto estratigráfico mais profundo, contextualizar a estratigrafia, datar, tentar entender aí essa miria de cultura, material que existe lascada no sul do Brasil, que a gente não entende muito bem a que período cronológico elas estão pertencendo. É isso, mano. Beleza. A professora Marinês, Marcos, coloca que a arqueologia já fez grandes descobertas, parabéns, Marcos. A Cleia Saldanha coloca parabéns e palmas conhecendo Santa Catarina, isso é maravilhoso. Então, várias participações, né, dos professores, dos convidados, dos interessados no assunto, bastante gente participando aqui com a tua conferência. Então, Marcos, eu queria te agradecer mais uma vez, agradecer o palestrante em nome da ArqueoSul, agradecer a Secretaria de Educação de Ibuassu com a parceria que nós estamos aqui, é a nossa terceira conferência, né, desse projeto, teremos mais conferências, eu quero lembrar, antes da gente encerrar, que teremos na próxima semana, o título é Patrimônio Arquitetônico Luso-Brasileiro em Santa Catarina, será uma das falas, e no mesmo dia teremos outra fala que é História Natural e Arqueologia Histórica, dia 22 do 10 temos como título Povos Indígenas e o Território de Santa Catarina, dia 29 do 10 o título é Contações de História, Instrumentos para Educar a Diversidade, a Memória e a Identidade Cultural, e no dia 5 de novembro, que aí fecha essa nossa primeira etapa do projeto de formação, a conversa será com convidados entre os professores, né, de História, professores da rede que também estudam patrimônio, a gente vai discutir um pouco o patrimônio cultural de Iguaçu na perspectiva local, então a gente vai fazer uma fala com mais convidados na live para quem faz patrimônio local. Então a gente agradece, Marcos, a tua fala, a tua disponibilidade, a tua participação, a tua presença, os teus conhecimentos, como foi apontado aqui no chat, as belíssimas imagens dos slides, como também foi apontado aqui pela Júlia, slides claros e bem feitos, e esperamos contar contigo umas próximas vezes, e sempre que precisar, e como tu deixou bem bem claro agora no final, se alguém tiver descobrindo o sítio, investigando, estudando, pode entrar em contato contigo, que tu contribui, colabora com os teus conhecimentos no que for possível em arqueologia. Obrigado aí pelo espaço, só lembrando que, por exemplo, esse do pós-doutorado da Bacia do Rio Pesqueiro é com a Arqueosul, a parceria, então, aí é uma parceria mais direta, mas agora eu estou também trabalhando com outro sítio, na Bacia do Rio Chopin, também com a empresa de arqueologia, que encontrou o sítio, entrou em contato, e eu estou fazendo a parte estratigráfica dele, então é assim, as empresas, principalmente do Oeste, quem estiver escavando no Oeste, quiser esclarecimentos, tanto de matéria-prima das rochas, como estratigráfica, eu tento colaborar, colocar no meu pós-doutorado, obrigado por todo mundo, obrigado pelo espaço, e estou disponível, meu e-mail está aí, na apresentação, e obrigado por tudo. Valeu. A Adriana, o último comentário aqui, a Adriana Schuster, colocou, parabéns, Marcos, você vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso, e que trará uma grande contribuição das pesquisas na região sul. Obrigado, Marcos, a gente também agradece a Luiz, a Marina, que estão aqui nos bastidores dando apoio, obrigado também, boa tarde a todos, até semana que vem. Valeu, Marcos. Tchau, tchau.